No Senado, a Frente Parlamentar Brasil-Israel, presidida pelo senador Carlos Viana, condenou as declarações de Lula. Em nota, o grupo chamou a fala do presidente de inconsequente e prejudicial à conjuntura diplomática brasileira. Viana também mencionou a doação de dinheiro do governo federal para a Agência de Assistência de Refugiados Palestinos da ONU, grupo conhecido por financiar ações do Hamas. Ana Paula Henkel. Então, Joyce, a gente, ficamos aqui, né, nos perguntando onde estão as pessoas, os signatários daquela tal carta pela democracia, judeus também no Brasil, que disseram que votariam em Lula pela democracia, contra o fascismo, contra o totalitarismo. Onde estão essas pessoas? Onde estão os conservadores de ocasião, os liberais que defendem o império das leis e os pilares do Ocidente, os pilares judaico-cristãos? Onde estão essas pessoas, Joyce, que passaram, primeiro surfaram na onda do despertar da direita do presidente Bolsonaro e depois, em 2022, resolveram subir em cima do muro. Não, vou ficar com nojinho porque o Bolsonaro dizem por aí que ele é nazista, dizem por aí que ele é totalitário, dizem por aí que se ele vencer, nós não estaremos salvando e protegendo nossa democracia. Então eu vou subir no muro, não vou sujar as minhas mãos com o tal bolsonarismo, não vou defender o que é certo porque, afinal de contas, são bolsonaristas que estão sendo presos, que estão sendo perseguidos, né, que estão sendo colocados para fora do debate público, seja no plenário, seja na internet, jornalistas sem passaporte, sem contas bancárias, cidadãos presos ilegalmente, né, depois do 8 de janeiro. Então, fica essa pergunta que não cala, não é, Joyce? Vira e mexe a gente traz essa pergunta aqui porque essas pessoas, tudo isso que está acontecendo com o Brasil hoje, o Brasil do lado de ditadores, o Brasil de 2024 é o Brasil ao lado de ditadores, é o Brasil de Lula que recebeu o Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado, é o Brasil de Lula, olha para a Nicarágua, para as prisões contra cristãos de Daniel Ortega e não fala nada, o Brasil de Lula está na cama com o Hamas, com o Hamas, com o Hezbollah, está contra os judeus, banalizando o holocausto, banalizando a matança de 6 milhões de judeus, apenas por serem judeus. E aí, nesse contexto todo, Joyce, já que é para perguntarmos, para colocarmos perguntas no ar, cadê o Papa, o Papa Francisco, que está sempre preocupado com a história, com os oprimidos, cadê o Papa nessa hora para dizer que meu amigão Lula errou, errou ao falar, ao banalizar o holocausto, a chamar de Hitler o Estado de Israel, de nazismo o que Israel está fazendo? Cadê o Papa? Cadê a CNBB? Arquidiocese de São Paulo, que esconde, tentou esconder um padre de festa junina, que participou de uma manifestação pró-Hamas, o Júlio Lancelotti. Vocês todos falaram absolutamente, sobretudo durante quatro anos, o presidente Bolsonaro abria a boca e vocês davam uma declaração, todos vocês, conservadores de ocasião, liberais, CNBB, Papa, Arquidioceses, Fux, Barroso, que são os dois judeus do Supremo Tribunal Federal, Por que vocês estão calados agora? Vocês não tinham tanto para falar durante quatro anos? E diante de um incidente diplomático histórico, de uma canalice covarde dita pelo Lula, vocês vão se esconder nesse silêncio também covarde? Antes de passar para o Silvio, vamos ouvir o que disse o senador Carlos Viana. Está mais do que provado, e só o presidente Lula parece que não sabe, que todo o dinheiro doado pelo mundo e que chegou às mãos do Hamas foi usado para o terrorismo. Construção de túneis, compra de armas da Coreia do Norte, da Rússia, do Irã, construção de foguetes para ataque a Israel, planejamento para o dia 7 de outubro, onde centenas de mulheres foram estupradas, quase 1.500 pessoas foram assassinadas covardemente. O Brasil está se unindo e mantendo um discurso que, infelizmente, nos coloca junto das nações menores, das nações fora do desenvolvimento. Bem lembrou a Ana, né, Silvio? Acho que nem o Papa agora pode salvar o Lula dessa. Pois é, Joyce. Um ponto importante para a gente destacar aqui é que o Lula sequestrou a diplomacia brasileira. O Itamaraty, já lembrado, já citado aqui pelo Pioto, vai levar muito tempo para refazer, restabelecer laços com Israel, por exemplo. Mas as movimentações políticas no estrangeiro, no exterior do Lula, são acenos a Cuba, é colocar o Brasil no meio de outra guerra, de outro conflito no leste europeu ainda em curso, mas colocar do lado russo contra a Ucrânia. São manifestações a favor da ditadura de Nicolás Maduro, aliás, abriu as portas e recebeu em Brasília o ditador que não pisa em outros países, mas no Brasil entrou com o tapete vermelho, com recepção de gala em Brasília, Nicolás Maduro. É ataque aos Estados Unidos, principalmente em relação ao dólar como moeda corrente internacional, numa aproximação com a China. Olha o que ele está fazendo com a diplomacia brasileira. Em relação a Israel, quero lembrar mais um exemplo de solidariedade de Israel, do Estado de Israel, com o Brasil, por exemplo. Em 2019, eu acho que a gente tem até imagens separadas pela nossa produção, Israel enviou 136 militares para o Brasil, cães farejadores e 16 toneladas de equipamentos, que são equipamentos sonares, utilizados em submarinos, mas que foram usados em brumadinho, porque eles detectam ecos, eles detectam vozes que estão debaixo da terra, no resgate de brasileiros na tragédia de brumadinho. Enviou sem cobrar nenhum centavo do Brasil. Está aí as imagens. Esses são os homens que passaram pelo Brasil naquela época. Porque Israel quis ajudar, porque entendeu que ali era uma tragédia, que eram vidas que estavam em risco e vidas que foram levadas. Agora o presidente Lula não tem essa compaixão, ele não consegue entender que Israel foi atacada pelas costas, por terroristas bárbaros, ele não consegue entender que Israel está lutando pela sua segunda independência, pela sua sobrevivência. Não. Ele coloca o Brasil, ele entra num conflito que ele não precisaria se meter, colocando o Brasil pelo lado errado. É um par internacional. O Itamaraty vai ter muito trabalho e eu ainda não sei quanto tempo ele vai levar à frente da presidência da República. Mas o Itamaraty já tem muito trabalho para fazer. Depois da fala de hoje, voltou a circular na internet uma entrevista de Lula em 79, em que ele elogiava Hitler. Augusto Nunes, olha ali, ele foi entrevistado pela Playboy e pergunta quem que ele admira. Ele fala, por exemplo, Hitler. Mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. É o Lula. A cabeça maldia, vai caindo coisa lá, cai lixo, cai alguma coisa aproveitável, ele mistura tudo e dá isso aí. Ele gosta do Hitler, que aliás já foi elogiado também. Não, foi eu. Você vê a cabeça, quem o Lula ouve. O seu candidato a tudo para perder, atual ministro da Fazenda, o Haddad, ele disse numa conversa, num debate, que entre o Stalin e o Hitler, ele tinha mais admiração pelo Stalin porque ele lia livros antes de matar. Ele disse isso. Ele disse, não, o cara é louco? É, é. É louco mesmo. Mas é um louco que tem direção, né? Que é o poder. Que é o poder. Agora, olha o critério. Se alguém lê, pode matar. Nesse caso, o Lula não podia matar ninguém, então, porque se salvaria pela... Aliás, o Lula entraria na turma dos piores porque eles não lê nem a orelha de livros, sabe? Nada. Agora, imagine. A falta de conhecimentos absurdamente inexplicável, né? Num presidente da república, se mistura com ideias de dois séculos atrás, três. Aliás, você junta uma coisa dessas, como é que pode funcionar? Ele não sabe o que é faixa de gás. Ele, se você falar que é uma maneira, é um novo tipo de faixa que você usa pra medicar alguém, tentar por uma contusão num jogo de futebol, ele acredita. Ele acredita. Se você falar do rio ao mar, ele vai achar que tem um afluente lá, que é motivo de discussão, porque a estupidez do Lula é monumental. É monumental. Ele não sabe o que diz. Eu vivo dizendo aqui que ele falava, o Panamá, pra ele, é o país em que a gente parava quando ia pra Cuba. Ele é tão... A cabeça dele é tão baldia que lá ele lembrou de mandar dinheiro, mandar alimentos para Cuba. Cuba, ele encontrou tempo nessa viagem pra mandar alimentos pra Cuba. Olha a cabeça dele como funciona. Mas certas coisas, até uma besta quadrada entende, né? O fiasco que foi essa viagem, na movimentação paralela, também precisa ser lembrado. Ele foi ignorado por todos os chefes de Estado com alguma importância, por uma reunião menor como essa. Todos o evitaram. Com aquelas desculpas que a gente chama de amarelas no interior, né? Tremenda desculpa. Olha, minha mãe me chamou, eu precisei voltar pra casa, trazer um pouco. Porque era assim, o presidente de um país dizendo, não, o voo atrasou. Aí, quando eu desci, me explicaram que eu tinha um problema interno, etc. Todos estavam lá pra tratar de questões internacionais. O Lula não pôde discursar na reunião, que é tratar de algum órgão da ONU. Ele era o grande orador. Por falta de quórum, os presidentes não apareceram, porque eles estavam discutindo outra coisa. Na África, olha, pra você encontrar, numa reunião entre africanos, um motivo, pra nem receber o Lula, porque é o que vive emprestando dinheiro a juros de pai pra filho pra eles, não é brincadeira a tua imagem. Não é brincadeira, você precisa causar medo. Pois só apareceu pra conversar com o Lula, um presidente aí que tava querendo baixar a dívida. E conseguiu, evidentemente, porque o Lula disse que nós temos essa dívida a pagar com os africanos. Ele foi com essa conversa mole, achando que ia agradar. E eu repito também, aproveitando o embalo, não é? Eu não tenho dívida nenhuma com a África. Eu sou descendente de italianos, por exemplo, que talvez lá, você vai procurar aí com a ajuda da inteligência artificial, vai ver, eu te vi, eu sou descendente de escravos em Roma, por que não? Lá também havia. Isso aí, agora ele vem com essa, né? Eu tenho dívida com a África, ó, eu não sou descendente de nenhum dono de navio negreiro. E ele usa isso pra dar dinheiro pros caras, aí fica bem na cena. Nem assim conseguiu o quórum, que tal? Esse é o Lula, candidato a secretário-geral da ONU e ao Nobel da Paz. Pelo menos não retirou ainda a candidatura. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os presidentes que cancelaram as agendas com o Lula. Queremos agradecer mais de 118 mil telas, 59 mil likes. Vamos aumentar os nossos likes aí e alcançar o maior número de pessoas. Piotr? Dobra a meta. Dobra a meta, né? Um dobra a meta. Não, eu só vou fazer referência a uma questão, até porque está se discutindo. Ana Paula já discutiu esse assunto, mas eu só vou pegar por um outro aspecto sobre a necessidade de se discutir a questão palestina. Augusto também fez menção, aliás, coube a um brasileiro fazer exatamente, presidir a sessão da ONU, lá atrás, Oswaldo Aranha, que fez exatamente essa, do antigo protetorado britânico, depois da Segunda Guerra, conseguir uma terra a Israel, a todo o povo que tinha sido perseguido durante a Segunda Guerra Mundial. Mas há uma discussão agora sobre os números, porque o Hamas, obviamente, você imagina, quem vai contar alguma coisa na faixa de Gaza? Quem tem acesso a dados realmente verificáveis? Ninguém. Mas fala-se sobre 30 mil pessoas vítimas dessa guerra na faixa de Gaza. de Israel é pouco mais de 1.500, alguma coisa assim, entre soldados e aqueles 1.200 mortos pelos terroristas do Hamas, que invadiram o solo soberano de Israel num crime contra a humanidade. Ali é uma declaração de guerra contra a humanidade, não só contra Israel. Mas não é uma questão se são 30 mil ou 35 mil. A questão, primeiro, é preciso verificar. E o Hamas não é fonte fidedigna. Mas há uma discussão agora, até entre aqueles que querem tentar reduzir a importância e a tragédia da declaração de Lula, é que a questão é do crime de guerra contra quem? Vamos lá. Israel está defendendo e buscando os terroristas do Hamas. Silva fez menção há pouco, é importante a gente retomar esse ponto. Por debaixo de um hospital em Gaza, havia um quartel-general do terrorismo do Hamas. Por que alguém faria um quartel-general debaixo de um hospital? Há um quartel de qualquer uma das forças de defesa de Israel debaixo de um hospital, por exemplo, em Jerusalém? Não, não há. Em Tel Aviv? Não, não há. Em qualquer lugar do solo israelense? Não, não há. Você deixa muito claro. A guerra é um confronto honesto. Ela precisa ser honesta. A guerra honesta é garantida no direito internacional. Ou seja, guerra de países, de infantaria. Depois da Segunda Guerra Mundial é crime contra a humanidade e matar civis. Aí você tem essas casualidades, como se chama, na guerra. Mas se o Hamas utilizou civis palestinos como escudo, colocou-os na frente dos seus terroristas para se proteger, quem está cometendo crime de guerra. Porque é óbvio que haverá bombardeios. Óbvio que esses bombardeios vão atingir civis, porque esses civis hoje são controlados pelo Hamas. Quem disse que eles conseguem sair e abandonar suas casas? Para não participar dessa guerra, porque obviamente são civis e não são preparados nem treinados para isso. Nem deveriam estar lá. O Hamas se propôs a colocar o seu exército de terroristas para enfrentar apenas o exército de Israel? Isso é guerra justa. Essa é a guerra que é prevista, inclusive, e compreensível dentro do direito internacional. O Hamas usa os seus próprios civis, que são tratados sob uma ditadura e sob ameaça, e que sabe, talvez, até os mate, os assassine, e depois para tentar se colocar na conta como casualidade de guerra, para aumentar a sua narrativa. Você não consegue conferir nenhum número do que o Hamas diz sobre a faixa de Gaza. Aliás, a autoridade palestina, lá no começo desse conflito, disse que o Hamas não representava os princípios da autoridade palestina. Essas coisas precisam ser trazidas de volta, porque haverá, creia nisso, uma tentativa de narrativa para tentar diminuir essa declaração trágica, do ponto de vista diplomático e humanitário do presidente Lula. Porque ele toma os números do Hamas como absolutos, como incontestáveis, e desdenha dos motivos de Israel de proteger o seu povo. Aliás, como fiz menção inicialmente, nunca se viu o presidente Lula fazer um discurso de mesma forma enfática, de solidariedade, por exemplo, às famílias de todos aqueles 1.200, mais de 1.200 mortos civis por terroristas do Hamas que invadiram de novo, eu vou insistir nisso, o solo soberano de Israel. Ali foi uma declaração de guerra, ali foi um ato contra a humanidade, um crime de guerra.